Se você é candidato a deputado estadual, ou deputado federal, ou senador, ou governador de estado, ou presidente da república, eu tenho uma sugestão a lhe fazer. Reservar parte da sua verba de campanha eleitoral para envolver famílias no desenvolvimento sustentável, na educação e promoção da paz nas comunidades. Com isso, você pode começar agora a realizar o seu sonho de cidadania, mesmo se não for eleito. A ideia é distribuir um exemplar da cartilha dando um jeito na bagunça para cada moradia e formar liderança comunitária. Essa publicação mostra como cada um, em qualquer idade, pode tomar iniciativas para superar desafios a partir de onde mora, com seus familiares. O que acontece nas moradias é base para formar o ser humano, o cidadão e o profissional. No site Soluções Criativas, você pode fazer os cálculos para atender o seu eleitorado. Item loja, sub-item cálculo para viver em comunidades. Você pode calcular a verba a partir de população que atende no seu estado. Por exemplo, para atender uma população de 100 mil pessoas. O preço seria R$ 66.580, menos de R$ 0,67 por habitante. Com isso, serão fornecidas 33 mil cartilhas dando jeito na bagunça e formação de 100 facilitadores, recebendo o Kit 5S para facilitadores e curso Projeto Pedagógico Viver 5S de 8 horas. Experimente outros cálculos conforme a sua comunidade. Solicite informações por estes meios de contato. Essa proposta procura atender demanda da população, que pede paz e educação e mudanças no jeito de fazer política e campanha eleitoral. Nas eleições de 2016, foram gastos R$ 17,00 por habitante. Com menos de 5% desse valor, é possível envolver toda a população brasileira no Projeto para a Qualidade de Vida. Agora, você lidera realizações, realiza seus sonhos de cidadania, mesmo se não for eleito? Se inscreva no canal e ative o sininho.